Salve, salve, fã de futebol ligado aqui na FCF TV. Pela segunda rodada do Brasileirão Série A, o Ceará ficou no empate em 1x1 com o Grêmio aqui na Arena Castelão. Você confere agora uma pincelada rápida do que foi essa partida, esse primeiro 1 ponto do Ceará no Campeonato Brasileiro. De cara, Guto Ferreira foi com quatro mudanças em relação à equipe que havia perdido para o esporte na primeira rodada. De cara, o Alisson, lateral esquerdo, entrou na vaga de Bruno Pacheco no meio-campo. O William Oliveira entrou na vaga de Fabinho. Mais à frente, Leandro Carvalho na posição de Sobs. E a grande surpresa foi na zaga. Gabriel Lacerda, prata da casa alvinegra, na vaga de Klaus, que sentiu antes do início da partida e acabou cedendo o lugar a Gabriel Lacerda, jogador da base do Ceará. E que foi muito bem. Ele que estreou aí com a camisa do Ceará e de cara um Grêmio pela Série A do Brasileirão. Foi muito bem o zagueiro, prata da casa do vovô. Falando do jogo em si, os primeiros 15 minutos foi de um Grêmio em cima do Ceará. Isso porque o Ceará fazia ali uma marcação baixa, não avançava as linhas frente à posse de bola do Grêmio. Então a gente vê o Tricolor com posse de bola, mas sem assustar tanto. Depois dos 20 minutos iniciais, a gente vê ótimas defesas dos dois lados. Paulo Vitor fez uma defesa providencial, depois de Kleber Bonfim fazer um pivô muito bem, tocar para Leandro Carvalho, que chutou, e o goleiro Gaúcho fazer uma ótima defesa. Depois disso, Fernando Praes colocou o seu nome na partida, um dos destaques do jogo desse empate do Ceará. Fernando Praes fez ótimas defesas no primeiro tempo providencial em duas jogadas e que acabou deixando o placar de 0x0, de 0x0, no lado do Grêmio, nessa primeira etapa. O vovô, apesar do Grêmio ter melhor posse de bola, mais posse de bola, chegar mais ao ataque, foi o Ceará quem abriu o marcador ali na metade do primeiro tempo. O atacante Kleber Bonfim, como a gente sabe, o predestinado, foi ele quem desviou de cabeça um cruzamento, um lançamento do Leandro Carvalho e colocou o Ceará à frente na partida. Depois desse gol, o Grêmio tendo a sair um pouco mais para a partida, mas a gente não consegue porque o Ceará, muito bem defensivamente, conseguia barrar, principalmente, a jogada de Tassiano, de um lado, o Alisson, do outro, e também o PP, jogadores muito rápidos, velozes, que são ali jogadores do Grêmio. Na volta das equipes para a segunda etapa, a gente vê uma mudança de postura, um entusiasmo, um nervosismo a mais nas duas equipes, e um árbitro, o Caio, o Max, Vieira, deixando um pouco mais a partida rolar, e a gente vê um pouco os ânimos se aflorarem, tanto para o lado do Ceará, como do lado do Grêmio, em jogadas mais ríspidas, que não tinham ali um cartão amarelo para poder conter a emoção dos dois jogadores, o gás das duas partidas. O Ceará, ali, a partir dos 30 minutos, a gente já vê um problema, e aí o Guto Ferreira vai ter que analisar para os próximos jogos, para o próximo jogo, que é contra o Atlético Mineiro. O time sofrendo fisicamente. A partir dos 30 minutos, a gente vê o lateral direito, o Samuel Xavier, o Charles, cansados, e aí o Grêmio aproveita essa oportunidade. Numa jogada até polêmica, que o Leandro Carvalho sente na esquerda, o Ceará fica desfalcado naquele lado, o Grêmio aproveita ali, numa subida da Orehuela, e cruza para o Tassiano fazer o 1x1 no jogo, e aí dá placar final na Arena Castelão. Depois disso, o Ceará ainda tenta, com os buracos deixados pela zaga do Grêmio, nos contra-ataques, chegar ao ataque, mas não consegue aí mudar o marcador. Do outro lado, o Grêmio, aproveitando um cansaço do Ceará, chegava ao ataque, mas também sem chances claras para mudar o resultado da partida, que terminou 1x1 pela segunda rodada do Brasileirão. Agora, o vovô já muda o foco, já pensa no Atlético Mineiro, uma equipe forte do Sampaoli, e vai agora a Minas Gerais buscar pontos, fora de casa, como ficou no empate agora na Arena Castelão. Se gostou, deixa o joinha, comenta aqui embaixo do que você achou dessa análise de Ceará 1, Grêmio 1. Voltamos logo mais aqui na FCF TV. Afinal, futebol cearense é assunto nosso. Fui. ... Legenda por Sônia Ruberti